E a gafe do dia foi, olha, acordamos cedíssimo pra levar as crianças na escola e conseguir trabalhar tranquilamente, só. Papai, 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 eu quero falar uma coisa pra você. Eu não consegui ir pra escola. Você conseguiu, filho, só que não tem aula hoje. Hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças, feriado nacional. E tá fechada a escola, aí a creche também vai estar. Caramba, velho. Eu queria ir pra escola, queria conhecer a profe. Você já conhece a profe. E é isso aí, coisas de pai. Quem nunca acordou cedo e chegou no trabalho e era domingo. Eu já fiz isso. É isso aí, fazer o quê? Vai pra calçada, vai. Vai pra calçada. Volta o cão arrependido. Pega as mochilas. Todo mundo cedo pulando. Clima, chuva. Olha que legal, aquelas nuvens ali, eu acho bem legal o vapor saindo ali das árvores. Olha como a gente fica tão transtornado, cara. Que a gente acaba fazendo essas coisas. Coisas de paz. Fazer o quê, né? É o jeito. Vamos inventar outra coisa pra hoje. 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 Vamos inventar outra coisa pra hoje.